Temos aqui o nomezinho, deixa eu parabenizar e agradecer a presença pela primeira vez do Davi Leão. Querido, obrigada pela presença. Prazer. Estreando no Revista hoje. Nossa, o prazer de danado estar aqui. Prazer é nosso. Era uma vontade minha que eu tinha. É mesmo? Vindo pra casa. Ai que bom. Eu tenho alguns amigos que já vieram pra cá. E mandar um beijo pra eles, que é a Amanda Viola, a Kátia D'Angelo. Foi a Amanda que te indicou, inclusive, né? Beijo da Amanda pra Kátia. O Monge. Tá. São muito queridos. Que é muito amigo, são muito amigo no meu. E você é especialista em pizza? Sou especialista em pizza e massas. Tá. Aliás, eu tô sabendo, gente, que o Davi não só é especialista em pizza, mas especialista em inventar situações novas, rechear bordas. Sim. Você cria muita coisa também, né? Sim, hoje eu me tornei um dos maiores especialistas do mundo em bordas especiais. Ai, que delícia. É, bem legal. A gente gravei um DVD ensinando também muita gente. Que legal, Davi. Um DVD que distribui pro Brasil inteiro. Tá. Pra ensinar esse povo a fazer umas coisas diferentes. Foi numa época de crise que o Brasil tava enfrentando muito forte. As pizzarias estavam em queda e a borda especial levou muita pizzaria a crescer novamente. Porque dá um up na pizza, né, gente? Vamos combinar. Se você é daqueles que não perdoa nada, nem a casquinha do final da pizza, né? Como eu e muita gente que tá assistindo. Quando encontra uma borda recheada, ó. Mas a ideia hoje é fazer um pão trançado. E você vai usar a mesma massa da pizza ou ela tem alguma adaptação? Essa massa que eu vou utilizar é a mesma massa da pizza. É a mesma massa. É a mesma massa da pizza. Tá. Só que assim, é uma massa mais pra cloração do que pra crocância. Então é uma massa mais macia. Mais fofinha. Isso. A gente aceita bem qualquer tipo de recheio que a gente quiser, assim como a pizza, né? Normal. Você pode usar ela tanto pro doce quanto pro salgado. Nossa, que delícia. Aliás, é uma boa ideia. A gente quando faz pizza lá em casa, sobra um pouquinho de massa no final, vira um pão. Sim. E vira um pão maravilhoso. Que sempre sobra um pouquinho de recheio, né? É. Aí a gente faz aquele pão x-tudo. De manhã, tudo vai. Tudo vai. E fica delicioso. E você trouxe algumas opções doces também, né? Sim, sim. Olha, aquele com chocolate, tá me chorando. Preço, Carolina. Ah, em forma de preto, que legal. Também. Muito bom. Tem uns pão doces, a rosquinha doce. Essa de banana. Dá pra fazer mini, né? Isso. Essa aqui é de banana? Essa é de banana, com chocolate branco e canela. Nossa. É maravilhosa. Posso provar também? Com certeza. Um pedacinho de casa? Reparei tudo hoje. Ai, meu Deus, ela tá fresquinha. O que mais que a gente só saber pra mergulhar de cabeça nessa mesa? Fala sério, gente. Vamos anotar, então, os ingredientes do pão trançado, feito pelo chefe pizzaiolo Davi Leão. Anota o que você vai precisar. Ah, depois você pode falar uma ideia também de custos. Vai que o pessoal quer vender e ganhar dinheiro também. É uma boa ideia, né? Pão trançado. Ingredientes. Um quilo de farinha de trigo. Vou colocar aqui. Duas colheres de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de sal. 10 gramas de fermento biológico seco. Meia xícara de chá de óleo de girassol. 550 ml de água. E o fubá pra abrir a massa. Ai, gente, tem duas opções de recheio ainda, hein? Que delícia. Vamos anotar primeiro os ingredientes do recheio de frango. Que é uma das opções, claro, que você tem uma infinidade de outras. Mas nessa aqui, o Davi tá usando 150 gramas de frango desfiado. 100 gramas de mussarela. Meia xícara de chá de requeijão cremoso. Tem também um recheio de brócolis. Imagina que delícia. Eu com a molhadinha, que espetáculo. 150 gramas de brócolis. É esse aí que você tá vendo, ó. Alho frito a gosto. Imagina o sabor. E 100 gramas de mussarela. Muito bom. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Como é que a gente começa fazendo essa massa, então? Vamos lá. A gente vai utilizar a primeira nossa farinha. Vamos misturar os secos. Tá? Aqui, rapidinho. Então, a farinha, sal. A farinha, sal, açúcar e o fermento. O fermento pode ser o fresco? Pode ser o fresco. Por que que eu utilizei o seco? O seco, você encontra ele naqueles envelopinhos. Então, ele já vem com a gramagem de 10 gramas. E a durabilidade é muito maior, né? E outra, você também tem essa durabilidade. E ele é três vezes mais forte do que o fresco. Então, se você vai utilizar o fermento seco, você utiliza 10 gramas. Vai utilizar o fermento biológico fresco, aí vai usar 30 gramas. Tá, são dois tabletes, cada um tem 15, né? São dois tabletinhos. Tá bom. A gente vai misturar aqui agora o nosso óleo. Colocar aqui. Tem algumas receitas de massa de pizza que as pessoas colocam uma colherzinha de sopa, de pinga. Sim. Pra que serve? Crocância. Ah, aumenta a crocância da massa? Se você quer crocância, você vai utilizar a pinga pra dar a crocância. Por exemplo, no canole. Hum. Canole você utiliza muito pinga. Hum. Tem gente que faz a substituição. Já fizemos aqui. Mas você utiliza muito a pinga. Tá. Então, se a pessoa vai usar essa massa e quer fazer uma pizza, anotando essa massa de hoje, quer fazer uma pizza bem crocante, pode incluir a pinga? Pode incluir a pinga. Quanto? Também. Aí você vai utilizar uns 10 a 15 ml. 10 a 15 ml. É, bem pouquinho, né? É bem pouquinho. Tá bom. Tá? Já vai mexendo. E aí a água você vai colocando de acordo com o que você vai sentindo da massa? É. Você pode trabalhar já com... Se você vai trabalhar com 1 kg, você vai trabalhar com 550 ml. 55%. Tá. Tá? A gente fala um pouquinho mais técnico assim, mas é pela base do que a... Até onde a farinha vai. Hum. Então, por exemplo, se você for utilizar acima de 55%, você pode perder um pouco... Deixar muito mole, perder um pouquinho a essência dela. Isso. Isso. Perder a essência dela. Essa massa precisa descansar um pouquinho? Precisa. Ela vai descansar a média de uns 40 minutinhos pra você começar a trabalhar em cima dela. Tá. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho. Pessoal, se tiverem perguntas, fiquem à vontade pra mandar, tá bom? Não só sobre recheios, o que você acha que combina, mas modos diferentes de fazer. Outros tipos de farinha, por exemplo, se a pessoa quiser fazer esse pão integral. Boa, boa pedida. Ela é muito boa também. Mas faz 50% ou... Isso. A farinha integral, ela acaba consumindo um pouco mais de água, tá? Então, ela vai um pouco mais de hidratação. Aí, você vai utilizar a média de uns 58% de hidratação nela. Tá. Tá. A gente já tá aqui. Vamos dar um ponto nela. E vai passar pra sova. Mas ela integral é muito boa. Deve ficar uma delícia, né? Até se a pessoa quiser colocar algumas sementes, deve ficar bem interessante pra fazer um pão. Sim, sim. Colocar linhaça, enfim. Dá pra brincar bastante, né? E aqui a gente pega a nossa sova. Uma ideia que eu falo pra todo mundo, a gente tem muita gente que tem mãe, sogra, que gosta de mexer uma massa. Só que chega na hora de fazer isso, faz de forma errada. Por quê? Porque se eu forçar aqui, eu vou trabalhar meu ombro errado. Eu tenho que simplesmente jogo de um lado, jogo do outro. Eu tô exercitando os dois. Aí, não força um lado só. Então, aqui eu vou brincando e vou jogando pra um lado, só fazendo a massa rolar. Olha aí, gente. Pode aproveitar aquele momento pra não se machucar e ainda fazer o exercício. Porque tem muitas, por exemplo, a minha mãe, ela sente muitas dores. Sim. Então, ela... Porque tá acostumada a trabalhar com o braço que, se a pessoa é destra, vai usar mais o direito. Quer fazer muita força. Sobrecarrega, né? A minha dica que eu falo pra todas as donas de casa, não é muito pesada a massa, faz duas vezes. Prepara mais leve e passa, faz duas vezes. Ótima dica. E ela não precisa de força, né? Eu tô vendo que você tá fazendo com gentileza, pra um lado, pro outro. Não precisa ficar rasgando-a, no caso dessa massa. Nesse caso, não. Tem muita gente que trabalha dessa forma. Vai tirando pra sovar, vai tirando pra sovar. Aqui não. Aqui você já tá fazendo a união deles. Legal. Que a ideia da sova é você ter a união dos ingredientes. E deixar ela bem lisa. E você tá vendo que ela vai ficando automaticamente lisa? Sim. Ela vai mudando totalmente a carinha dela. Se a pessoa tem aquela batedeira que bate massas mais pesadas, ela pode usar a batedeira? Pode usar. Algumas marcas não aguentam, tá? Vou ser bem sincero a falar. Algumas marcas, ela acaba quebrando a parte do disco, da batedeira. É, não só o espiral acaba não sendo tão resistente, mas a própria potência do motor, muitas vezes, não é boa, né? Eu tô esforçando. Eu gosto mais desse trabalho artesanal. Eu gosto de trabalhar assim, artesanalmente. Lógico que hoje, dentro da pizzaria, dentro da padaria, se utiliza a macera, né? Que já é especializada pra isso. Pra fazer grande quantidade, né? Pra fazer grande quantidade. Ó, aqui a gente já tem a nossa massa pronta, tá? Fica bonita, né? Fica bem bonita, né? A ideia que eu falo pra todo mundo é, essa massa, ela vai dar pra fazer duas porções. Então, a gente vai pegar, joga sempre pra baixo, tá? Pra bolear. Ó, pra bolear ela. Vai jogando. A mão de baixo, eu vou fechando. Que nem uma coxinha. Só que a coxinha, você fecha em cima, a gente vai fechar embaixo. Você vai vendo a textura dela. Coloca na mesa, faz um circular. Quanto tempo, mais ou menos, a gente tem que sovar? Fazer esse movimento anterior que você tava fazendo? Uns 10 minutinhos. 10 minutinhos? 10 minutinhos. Aí, depois você boleia e ela vai descansar? Ela vai descansar. Quanto tempo? Aí, ela descansa 40 minutos. Tá. Tá? E a gente agora aqui, ó... Cobertinha, né? Cobertinha. Eu dou uma dica sempre assim, ó. Sabe aqueles saquinhos? Sei. Que se utiliza muito em sacolão? Uhum. Coloca nele e fica sossegado. Pode guardar na geladeira, pode até congelar essa massa. Ah, é? Pode congelar. Desse jeito que ela tá? Do jeito que ela tá, colocou no saquinho, pode congelar normal. Depois de crescer? Ou antes? Não. Aí, você vai trabalhar ela dessa forma. Deixa ela congelar antes de crescer. Quando você tirar, o fermento vai reavivar. Ah, e você vai reativar o fermento. Aí, ela cresce. Isso. Aí, ela vai crescer normalmente. Olha que legal. Aí, ela vai ganhar... A gelamento de massa crua, eu não conhecia. Que legal. É muito legal. É muito bacana. Bacana mesmo. E aí, você vai trabalhar essa que você já deixou descansar? Sim, já deixei aqui prontinha. Eu vou deixar aqui pra descansar, ela crescer. E eu tenho já a minha massa pronta aqui. Vamos mandar beijos? Vamos. Jorge Edmar, beijos, querido. Estou amando as pessoas, dizendo aí da saudade que estavam sentindo. Pode ter certeza que a recíproca é totalmente verdadeira, viu, gente? Estava com muita saudade também. Ele tá perguntando, querendo saber, se no lugar do óleo pode usar banha. Pode também. Pode? A banha, ela... Ela dá um sabor maravilhoso. É verdade. Só que ela também tem os seus perigos, né? Ela é um pouco muito... É um pouco forte. Pra aquelas pessoas que já têm uma certa idade, tomaram sempre um cuidado com esse tipo de gordura. Uhum. Tá? Aí a gente... Mas pode. E a quantidade? Qual é? Aqui está. Ai, tá bonito. Olha, já tá lindo aqui, né? A gente foi dar uma olhada que a gente sentiu um cheirinho, né? Que tudo que tá no forno, começa a ficar pronto, cheira bem. Cheira ótimo, né? Gente, vai estar bonito. Vou deixar aqui pra gente já desenformar. Que a gente aqui vai fazendo. Você tem que dar uma espiada ou não? Pega lá, batatinha. Eu não vou me arriscar colocar a mão na forma, que tá quentíssimo. Olha, presta atenção, gente. Imagina que espetáculo que tá isso. Aquele queijinho puxa-puxa na hora que a gente for abrir o pão. É maravilhoso, né? Ai, não vejo a hora. Minha fome só aumenta. Então, aí a banha, a gente tem esse detalhe. Ele deixa a massa mais macia, ela tem um sabor maravilhoso, mas também toma um pouquinho de cuidado. Eu não presta atenção na resposta. A quantidade, a gente usa a mesma do óleo? Não, se utiliza um pouco menos. Um pouco menos. Um pouco menos. Por exemplo, a gente vai utilizar a média de meio por cento sobre a farinha. Se utiliza a 0,2 por cento, porque ela é um pouco mais forte, né? Então, essa parte ela vai entrar como maciez e coloração dentro da minha massa. Tá bom. E você abre com fubá? Abra com fubá. Por quê? O fubá, ele é gostoso, ele não gruda. Se a gente parar aqui e deixar ela aqui 40 minutos, aqui, quando a gente chegar, ela vai estar grudada. Porque a farinha, ela adere a massa. A hidratação da massa faz a farinha aderir. O fubá, não. O fubá não vai aderir a massa. Então, ela vai ficar ali. E depois de assado, além de tudo, ela ajuda na coloração e dá uma crocância maravilhosa. Agora, Davi, eu quero ver aquele show de novo. Do quê? Aquele show que você fez no começo do programa, que ela gostava. Ah, jogava pro alto. Gente, isso é muito legal. É muita habilidade, né? Demorou pra aprender? Um pouquinho. É? Até hoje ainda não sabe direito, né? Porque o que acontece? Fura a massa? Sai voando? Gruda no teto? Nossa, já teve de tudo. Já jogava, vamos jogar pro alto. Jogava pro alto, caía. Ela quer pegar, a mão atravessava. Mas aí vai aprender aos poucos, né? Mas eu vou fazer, eu vou fazer sim. É que essa abre de um formato diferente, né? Sim. Não vai pra ser redonda, ela tem que ter mais oval. Como a gente vai fazer, ela vai um pouquinho mais oval. Tá. Aí a gente... Mas eu vou fazer, eu vou fazer e vou deixar bem legal. Quero ver. Ó, aqui, pra ser bem simples, a gente vai cortar de um lado, cortar do outro. Mesma sequência, tá? Então, se eu corto aqui, eu vou, pra mim, ter os mesmos ganchos. Você deixa o quê? Uns dois dedos de espessura, mais ou menos. Isso. Tá. Vai ficar bem legal. E deixa o meio inteiro, né? Deixa o meio inteiro, pra gente colocar o nosso recheio. Rende dois pães, então. Isso. Essa quantidade que você passou. Na receita, aqui a gente fez um pouquinho menos, né? A gente fez 300 gramas de farinha. Pra ser um pouco mais rápido também. Como a gente já é televisão, você não tem todo o tempo. Mas a quantidade que você passou na receita, rende quanto? A quantidade, ela rende quatro porções. Quatro? Mas dessa grandona comprida ou daquela menorzinha? Aquela ali tá cortada ao meio. Ela vai render essa mesma porção. Ah, tá cortada ao meio. Rende quatro desse grandão. São quatro de 350 gramas. Nossa, que beleza. Por quanto se vende mais ou menos? Eu sei que varia de acordo com o recheio, assim como as pizzas, né? Mas em média, a gente vende um pãozão maravilhoso, trançado desse recheado, por quanto? Eu venderia 15,90. Nossa, barato. 15,90. Bom. Porque assim, eu trabalharia com secos, que nem eu trouxe de calabresa com parmesão. Ah. Então, trabalharia mais ou menos assim. Ah, eu tenho de calabresa, tenho de dois queijos. Você acaba ganhando pela quantidade. Uhum. Entendeu? Boa, né? Então fica muito nessa... Que delícia. Falando em recheios, o Gabriel quer saber que outras opções de recheios você pode dar, além do brócolis, do frango, tudo que tá no cardápio da pizzaria. Ah, na pizzaria você pode trabalhar com tudo. Você já tem tudo, então é só o formato, né? Mais presunto e queijo, você pode ficar bem legal. Dois queijos, fica maravilhoso. Do simples ao mais elaborado, né? Do simples ao mais elaborado. Você pode fazer de camarão também. E se fizer de camarão, me convida, eu vou experimentar. Convida a gente. Eu vou também. E o bom dessa massa é que ela é super neutra, então pro doce também é a mesma coisa, né? Sim. Pode colocar fruta, de repente. Pode. Por exemplo, eu trouxe um de banana, né? Mas nada me impede de trabalhar, por exemplo, com morango. Então é bem sossegadinho. Deixar ele um pouco mais sequinho, né? Isso. Ou até mesmo colocando a geleia, pode ter? A geleia, você pode trabalhar com a geleia e finalizar com o morango, né? Que delícia. Então você pode... Aqui eu trouxe também de chocolate com paçoca, que fica maravilhoso também. Nossa, imagina! É bom, é bom gostoso. E pra fechar? Simples. Vamos pegar essas duas abas, ficou, e vamos fechar. Colocou bastante recheio, hein? Ah, tem que ser bem recheado, né? Bombado esse pão, que delícia. Olha que legal. Aqui, eu vou pegar essa parte, vou colocar entre o vão que eu cortei. Tá. Então eu vou pegar aqui e vou colocar ele aqui, ó. Meio na diagonal, subindo um pouquinho. A mesma coisa eu vou do outro lado. E dar uma apertadinha pra fechar. Sim, pra ela selar, né? Tá. Aí a gente vai fazendo isso. Ah, de um lado, do outro. Até o final. Já fica bonito assim, né? Já. Até mesmo cru. Ah, fica maravilhoso. E pra gente que gosta tanto assim de massa... Que coisa, né? A gente não consegue não incluir massa na vida. Porque é bom demais. Minha esposa fala assim pra mim, Davi, você precisa emagrecer. Aí eu falo, tá bom, eu quero emagrecer. Chefe pizzaiolo. Vamos, o que eu tenho que fazer? Você tem que parar de comer pizza. Eu falo, você tá de sacanagem. Você quer que eu emagreça o como? Não, que jeito. Não, não dá. Não dá. Muito difícil. O Arthur tá pedindo um esclarecimento. Pode ser tanto brócolis comum quanto ninja pra esse recheio? Pode. Pode? Pode. Nossa, eu adoro o outro também, o ramoso, né? Nossa, o brócolis ramoso é maravilhoso. A Fátima. Beijo, Fátima. Obrigada também. Tava com muita saudade, lindona. Ela quer saber quanto tempo a massa pode ficar na geladeira. A massa pode ficar na geladeira, se você for trabalhar ela com resfriamento, ela pode ficar até dois dias, 48 horas. Esse tipo de massa. Eu tenho outro tipo de farinha que segura até sete dias, mas aí vai num outro procedimento. É um procedimento mais especializado com massa madre, polixi, aí é já fermentação natural. Tá, tá bom. Mais perguntas. A Simone também, uma tanta saudade, lindona. Obrigada, viu? A gente falou aqui sobre o valor de venda já. Você deu uma ideia aí média de uns R$15,90, alguma coisa nessa linha. Mas, ela quer saber também uma ideia, claro que muito por cima, porque a gente vai variar de acordo com o recheio que você está utilizando, do custo dessa receita. Você tem uma ideia de quanto? Tenho. Por exemplo, ó, nessa baguete de calabresa, a calabresa hoje eu vou falar, não vou falar a marca, mas vou falar o padrão. Tá a média de R$10,00 a R$11,00 o quilo. Se a gente for parar pra trabalhar com 200 gramas que vai na nossa baguete, a gente vai trabalhar com R$2,00. R$2,00 de calabresa. R$2,00 de calabresa. A massa vai sair... Vai fazer quatro pães, é isso? Isso. A massa, a gente com um quilo de farinha, a gente vai gastar mais ou menos a média de uns R$3,00 na massa já pronta, já finalizada. Então você vai ter o custo de 3... Vai dar uns R$3,00, R$3,50 cada baguete. Cada uma. Não a receita toda de quatro. Não, cada baguete. Isso. Então, de R$12,00 a R$14,00, mais ou menos, a receita completa dos quatro. Isso. E aí pode vender uns R$15,90, como você colocou. Uns R$15,90. Gente, isso, claro, variando de acordo com o recheio. Você vai ter um super lucro. Maravilhoso isso pra vender. Vai estar ganhando 500%, né? Vai fazer... Uau! O custo é o primeiro, você tem o seu custo, tirou. Depois as suas despesas fixas e assim vai. Aí você só vender. E ganhar dinheiro. Uma alegria. Nossa, e quem comprar vai ser muito feliz, né? Né? Que delícia, muito bom. Ah, a Kátia Dângela mandando beijo. Esse chefe arrebenta. Ah, que lindona. Muito bom, né? A Inês também tá querendo um pedaço. Beijo pra você, linda. A Deise, complementando a pergunta que eu fiz da farinha integral, ela quer saber se coloca só a metade ou se pode colocar 100%. 100%. 100%? Pode trabalhar com ela 100%. Não fica. Não? Não fica, porque como você trança ela, vai dar uma... Vai dar uma... Bem trabalhada, bem legal. Tá. Agora o recheio de brócolis. Aqui nós vamos no recheio de brócolis. Você passou esse brócolis no alho antes ou você coloca... Não, o alho eu vou colocar agora. Ah, tá. Ele tá in natura aí mesmo. Tá in natura. Tá. Maravilhoso. Aqui eu vou colocar o alho. O alho fritinho. Gabi, chega mais, querido, que eu aposto que o Cheirinho também chamou você. Nossa, chamou. Meu bem do céu. Antes mesmo de ir pro forno, eu já tasquei o olho aqui. E tanto um lado quanto o outro, seja doce ou salgado, pode chamar que a gente vai, né? Se não chamar, a gente vem do mesmo jeito. A gente invade. A gente tem convite, a gente é bicudo. O Pacheco, tem musiquinha, né? Pra não dar fora aqui? Tem, tem sim. Maravilha. Tem sim. A Vã tá amando a dica do sovar a massa que você passou hoje. Ela vai levar isso pra vida. Muito bom, né? É tão bonita a maneira como ele monta, né? Legal, muito legal mesmo. Minha mãe faz pão caseiro com fermento caseiro. É legal? A Váguida perguntou. É, na verdade o fermento caseiro seria o fermento in natura. Massa madre, né? Que ela prepara o próprio fermento. Que legal. Ela faz o próprio fermento. Hoje, se dizem, né? Que tem fermentação natural de 120 anos. Que vem passando de geração a geração. Que o fermento não morre, né? Que não morre. Que é alimentado diariamente. Então é fantástico. Tem o pessoal que coloca aquele fermento lá, o caseiro, pra... Debaixo da cama, né? Umas histórias assim, que é pra melhorar a fermentação. Eu falei, gente, que leva no parque. Leva no parque, pega, coloca no carro, chega no parque, coloca em cima da árvore e deixa ali. Leva até pra passear. Muito carinho, né? Tem que cuidar. Teve uma época que eu fazia pão em casa, principalmente pão sem... É, quando... Que bonitinho. A gente nunca conhece o amigo, olha só. E eu fazia... Quando eu tava fazendo minha dieta sem glúten e tal, eu falei assim, ah, vou fazer esse pão aqui, né? E tal. E tinha que ficar cultivando o troço do fermento em casa, menina. E olha, era uma trabalheira, viu? Não, é assim. A gente tem que cuidar, o fermento que eu já cultivei em casa é o tal do kefir, né? Que é super bom, não é saboroso nem um pouco, mas faz um bem enorme pra saúde. Mas dá um trabalhinho também. É o filho, né? E aí? Bom, isso aqui eu vou levar pro forno e vou cortar o... Não tem que deixar crescer depois de rechear. Não, aqui a massa já tá fermentada. Não, aí agora você para e repara na cara de felicidade de todo mundo aqui do estúdio, né? Tá vendo que tem pão pra todo mundo. Que tem pão pra dedéu, né? Todo mundo vai comer. Bom, tem mais ou menos, porque eu voltei, né, gente? E voltei com fome. Ai, que lindo que ficou esse! Você não pincela nada por cima, não precisa? Pode se colocar molho... Molho não, desculpa. Pode fazer pra pincelar a gema ou até mesmo azeite. Eu gosto também de trabalhar com água. Pincelar água ali. É. A água fica bem legal também. Vou cortar os dois no meio. Que efeito que causa a água? A água, ela segura um pouquinho... Porque assim, a água, ela vai simplesmente só hidratar a massa. Porque conforme você deixa ela... Ah, eu tô montando, tô montando, vou fazer uma produção, ela acaba perdendo, deixa ela um pouco ressecada. Ah, entendi. Aí eu venho e hidrato ela. E ela vai ficar bem moreninha, bem gostosa. Gente, você tem muita dica boa pra dar, hein? É verdadeiramente. Você vê quanto detalhe que faz a diferença no resultado, né? Maravilhoso. Deixa eu cortar pro pessoal ter uma ideia... Vamos começar com os... Do que a gente vai passar bem. Isso é pra abrir 2019 pra mim aqui na parte culinária, com chave de ouro mesmo, né, gente? Presta atenção nisso, ó. Gente, é o de bocadinhos. Olha o puxa-puxa do queijo. Meu Deus. Dá uma olhada, ele vem até na faca. Presta atenção nesta imagem. Turma! Agora eu vou cortar o outro. Peraí, deixa eu tirar esse pedacinho aqui. Pra você também em casa sofrer com a gente. Esse é o de frango do outro lado. Isso. De frango. Deixa eu virar aqui pro Batatinha fazer aquela vontade pro pessoal de casa. Pro pessoal de casa já começar a preparar agora também, né? Sabe o que é legal? Tô sentindo uma crocância nessa massa de bocadinhos. Sim, eu tô ouvindo aqui pelo barulho da faca. Ó, olha aqui. Olha esse recheio. Olha a fumacinha. Ah, meu Deus! Pena que o perfume não tá chegando aí na casa de vocês. É uma pena. É uma pena. Você já ia estar flutuando igual a gente aqui. Gente, é muito bom. Vamos lá. Imagina? Faz uma receita, só rende quatro dessa maravilha. Aí você faz dois salgados e dois doces. Aí já fica com a sobremesa. E essa massa... O requeijo deve ficar demais. Goiabada com requeijo. Nossa. Requeijo não sempre tem um jeito pra deixar o negócio... Mais leve, né, miga? Mais leve. Pode deixar leve. Você utiliza um queijo branco. Pronto. Pronto. Mais porta. Dá menos dor na consciência. Uma dica também é goiabada com requeijão. Ah, não. Fica maravilhosa. E cremosa, né? Meu Deus. Com crentins. Tô só imaginando. Com crentins é bom também. Um de cada, né? Porque a gente é... Miga, sua louca. Migo. A gente merece. A diretora tá falando que tá engordando só de olhar. Mas eu tô bem sabendo o que você vai comer depois, né, diretora? Sobe aqui, diretora. Se não subir, a gente leva pra você. Porque, olha, todo mundo merece ser feliz com esse pão. Olha que espetáculo, gente. Vai cortando, o recheio vai pulando pra fora. E assim, fica muito mais bonito do que quando você compra pronto em muita padaria aí também. É, que a gente vê aquele monte de massa. E o recheio tá perdido ali. E a massa é bem fininha, né? Vamos lá, Gabi? Você vai começar por qual, hein? De brócolis, porque eu sou tarado, por, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos acompanhar você. É? Vamos. Vamos juntos. Teremos dois momentos de dança hoje, tá, gente? É hoje. Vamos lá? Tá caindo tudo aqui. Tem que ensinar os passos que você aprendeu na Bahia pra gente, amiga. Cadê o axé tudo que você aprendeu lá? Você viu que eu voltei com uma preguicinha de dançar pelo jeito, né? Eu vi. Só faltou uma rede aqui agora, né? Tem gente, ela tava toda animada pra dançar e tá aqui, ó. Não, é que depois que eu senti esse sabor, eu confesso que eu desmaiei. Tá muito bom. Gente, o que que é isso? Que delícia, o recheio tá vazando aqui. Meu também. Olha aqui. Gente, vocês não tão entendendo que maravilhoso que é esse pão. Presta atenção. Ó esse queijinho que escapou aqui, ó, e deu uma torradinha. Você consegue ver aqui embaixo, ó? Tá vendo? É ele que eu vou comer agora. Que maravilha. Você sabe que essa música que a gente toca aqui eu não ouvi lá nenhuma vez? Você jura? Uhum. Olha só, tocou bastante na última novela, né? Em Segundo Sol. Tava na set list deles. Nossa, que delícia. Tá tipo, incrível, real. Hum. E que nem eu falo com essa massa. Quer utilizar pra outros produtos também? Pode fazer fogaça, salgado, tá? Calzone. Pode trabalhar todos esses tipos de produtos. E usar a criatividade também. Pode brincar à vontade. A massa é bem universal. Eu vou terminar isso daqui e depois eu como de frango pra não atrapalhar o sabor. Pra não fazer aquela mistureira. Nossa, eu já comi o de frango. Pra te contar. Que eu vou ter que sair, infelizmente. Gabi, ainda bem que você come frango. Você não tá entendendo? Que delícia, que sabor. Eu vou saber, Jair. Você preparou esse frango como se fosse pra fazer coxinha? Sim. Bem desfiadinho. Bem desfiadinho. A gente trabalhou... Nossa. Que delícia. Ô, Mate, já sabe, né amor? Por favor, lá na mesinha, no cantinho. Ele tá fazendo o que não, melhor garantir. Não, ele vai me ajudar. Ele tava com saudade também. Ele quer caixar dois, gente. Mas pro fim do ano eu já não sei. A gente tá tão na moda aqui no Brasil, né? Que as pessoas querem caixar dois pra tudo. Pra tudo. É. E dureza. Gente, pra você fazer contato com o chefe, lá no Instagram, arroba chefe Davi Leão. Tudo junto. Chefe Davi Leão. Então, siga lá no Insta. Não preciso nem dizer que você vai voltar aí logo. Porque isso foi maravilhoso demais. Obrigada, querido. Foi um prazer te conhecer, viu? Foi um prazer de estar aqui. Ótima semana e um bom ano também, né? Prazer enorme, viu? Pra mim o ano tá começando hoje, né? O ano profissional, pelo menos. Então eu tô dando um feliz ano novo pra todo mundo aqui hoje. O ano profissional, pelo menos.